Os quatro projetos de lei apresentados pelo Poder Executivo, dois deles foram encaminhados para as comissões competentes e dois foram aprovados na sessão de hoje. Um dos projetos que foi aprovado foi uma parceria da Prefeitura Municipal com a APAI. Nós teremos agora na próxima semana um evento importante, que é o Porco no Tacho, realizado pela APAI, e aprovamos essa parceria para a aquisição de alimentos. Nós tivemos um projeto aprovado, aliás encaminhado para ser aprovado em regime de urgência especial, que é na próxima sessão, uma parceria da Prefeitura com aquela edição, a segunda edição da Eco Room e também na primeira volta Vale do Araguaia de mountain bike. É um incentivo para as pessoas estarem praticando o seu esporte e buscando práticas mais interessantes para o seu dia a dia. Além disso, um projeto encaminhado pela Prefeitura, para uma suplementação de 20% da LDO, esse foi encaminhado para as comissões competentes. Além desses projetos, nós tivemos alguns requerimentos apresentados pelo vereador Henrique, vereadora Silvia, e eu também apresentei um requerimento onde nós solicitamos da Prefeitura Municipal que fosse feita a reconstrução do ribiloque que foi implantado no Ribeirão Araguainha, entre as regiões ali do Vale do Araguainha e Água Emendada, com as fortes chuvas dessa última semana, aquela região ali ficou praticamente ilhada por falta desse acesso. Então, tem uma ponte que sempre a Prefeitura optava por fazer a reforma daquela ponte e agora, nessa gestão do prefeito Gustavo Melo, ele implantou ali e realmente tinha ficado muito bom esse ribiloque, mas devido ao grande volume de águas do Ribeirão Araguainha, foi levado e precisa de ser reconstruído. Nós apresentamos e teve o apoio de todos os vereadores e nós esperamos aí que tenha maior celeridade por parte da Prefeitura Municipal. Vereador, como você avalia a sessão dessa noite? Foi uma sessão bastante proveitosa, nós tivemos novamente aí vários integrantes do Interact Clube, do Rotaract Clube, que vieram para prestigiar a entrega de duas moções de aplauso, uma para o jovem João Paulo e a outra também para o Tiago, que foram entregues e realmente nós ficamos bastante satisfeitos aqui em recebê-los. A Enia Santos também, que é uma artista plástica da cidade, veio fazer uma reivindicação. Então, foi bem produtiva e nós queremos estender o convite para que as pessoas possam participar. Nós teremos agora, quarta-feira, às 14h, aqui no auditório da Câmara, uma audiência pública para discutir sobre o orçamento de 2019. É importante que as pessoas da nossa cidade participem e que a gente tenha essa decisão, ouvindo a população, na hora certa, que é a hora da audiência pública, que estará acontecendo na próxima quarta-feira, às 14h, aqui na Câmara Municipal. A Câmara Municipal